Olá, olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Fabrício Moreira do canal Família Porto Feliz Oficial de Porto Seguro para o Mundo. E hoje vamos começando esse vídeo para mostrar para vocês como que está o movimento das praias, né? Que a gente vai passar na praia do Mundaí e praia de Itaperapuã. Nós estamos aqui descendo a ladeira do Mundaí, conhecido como Alto Mundaí, né? Estamos aqui já na parte baixa do Mundaí, acabamos de passar pelo hotel Portal Ville, né? E estamos aqui já se aproximando do Portal Beach. Aqui tem uns apartamentos, tem casas por aqui. E vamos mostrando aí para vocês. Como que está a praia, né, gente? Olha, hoje não vai chover. Inclusive, segundo a previsão, não haverá chuva durante essa semana. Mas está ventando bastante, inclusive, até lá na minha obra. Eu comecei a fazer um serviço lá na obra e levantar a parede. E derrubou minha parede de novo. Estava começando a levantar, ainda não tinha botado as tábuas para fazer o... Caiu novamente, por causa do vento. O vento está muito forte. E... E aí, gente, a velocidade do vento está... Hoje estava em torno de 19. Não estava tão grande. Mas ventando bastante. Forte, né? E... Por isso que eu estou até fazendo esse vídeo para vocês aqui na locução. Devido ao forte ruído, né? E aí, eu não percebi que meu microfone... É... Pensei que estava funcionando, mas ele tinha descarregado. Vou pedir desculpa para vocês aí. Mas vocês não vão perder de assistir o vídeo. Que está muito legal, né? O movimento da praia. Poder contemplar aí. E logo em breve a gente também vai estar mostrando aí para vocês. É... Dicas, né? De novos restaurantes, lanchonetes. É... Previsão de sábado, se Deus quiser. A gente vai estar aí no Arraial. Já passando um spoiler aí para vocês, né? E a gente vai fazer... Escolher uma praia lá. Para fazer uns vídeos de praia para vocês aí. Tá bom? É... Aqui já passamos a Praia do Mundo aí. Na sequência ali nós temos... A praia de Itaperapuã. Né? E vocês vão ver também a reforma... A reforma, não. A construção da cabana de praia do... Do Brisa da Praia, né? A gente vai estar mostrando aí para vocês. Mais... A nova titã. A nova titã. Tem bom? A verdade show aí. que botinha top vai ficar bonita a cabana do lado aqui do top Fabrício, onde que fica a cabana da dona Nau vou mostrar aqui pra vocês o tanque de madeira quem mexe com obra fica doidinho com esse tanque de madeira vi uma tábua ali eu vou perguntar é, viu aqui dessas tábuas ali uns pedaço aqui uns cachorros aqui ah, vi já uns três pisa caramba pisa a gente já viu ali tem comida aí tem comida aí tem comida aí hoje foi para a Fabrício é, tinha uma roupa que apareceu na praia é, trabalhando né filho tá com os óbvios meio filho foi não é o que nem quero olhar ah, isso pega quem construtivite isso aí pega sim amanheceu hoje não, já tem uns três pisa ia tá parando já ah, não já tá é necessário é necessário é necessário você é expulsado muito lindo quer dizer, né você vai usar um óculos para não forçar a vista ó, cadê o homem oxe, ó lá já tá ventando hein gente ó, hoje a gente tá tendo pet sanf aí ó tem comida aí hoje para nós? é tem? eu vou querer um pradinho de comida para eu comer agora? agora, agora não, não vou terminar de filmar ali eu passo ah, então me chama ah, pode ir minha filha encostou encostou em mim tá sendo filmado eu sou uma câmera ambuante ah, ah, ah é, é ah, ah ah, ah 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 Se inscreva. 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 porque o acarajé é o bolinho, né? Não são os complementos, né? Complemento é um recheio. Deixa eu mostrar essa tábua aí, bonita aí, ó. Pode ser picanha ou carne sobra? Carne sobra, amor. Carne sobra. É a barriga, gente. Show de bola. E eu aqui, mano. Top das galáxias. Olha o outro aqui saindo, ó. Você é moqueque? Toa Mix. O quê? Toa Mix. Toa Mix? É um mix de churrasco? Carne de sol? Aham. Carne de sol, calabresa, frango e enfim. Ah, show de bola, bonito. Acompanhado com arroz, farofa e vinagreche. Show, show, show. Mas comida bonita, né, gente? Você vai de frango lá, ó. É isso aí. É que bora. Você viu o que aqui é? Mais tranquilo, como eu falei pra vocês. Aqui é mais som ambiente, né? Um striao. Não sei o pool, não... Nessa ideia paid отп, não bater o quê? Yaã's pagando pipa. Dia de sext 권. Tempris. Tempris vai, não foi isso aqui, gente. Vai poder passar aí, once aLE себе Ryan. Tempris. Aqui não tempris? Tempris... Também tá lá no Prime Gourmet, tá? Aí ganha mais um, você compra um e ganha mais um E aí meu povo, vamos ver se eu como alguma coisinha nova ali Se acha alguma coisa para eu comer, não vai dar tempo de almoçar em casa não Na obra Hora de almoço, eu achei show essa cabana, gente Top, 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 top Muito bonita Eles botaram a árvore, né, essas árvores aqui vai ajudar muito Fazer sombra, né Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Olha aí, bom demais Eu que estou trabalhando na obra hoje Hoje é isso aí mesmo É É daí para mocotola, canela de boi Rabada Pô, sério A gente mistura igual farinha Tá ventando aí, gente, hoje aqui, ó Tá ventando Show de bola Eu faço assim, hoje eu tenho Eu estou na obra mesmo, trabalhando lá, trabalhando de servente Aí eu tinha que vir aqui fazer vídeo na praia, né Não dá tempo de ir em casa Eu vou comer lá na Dona Nalva Gente, vim aqui na Dona Nalva Não deu tempo de almoçar em casa Olha Estou aqui na praia de Itaperapuã Comer essa comidinha aqui, deliciosa da Dona Nalva Carne cozida, botou um bifinho aqui pra mim Macarrãozinho Olha aí, feijãozinho, tropeiro que ela faz, que é o melhor do mundo Saladinha Show de bola Olha aqui, ó Aqui nessa barraquinha aqui, ó Show de bola E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Mostrando aí pra vocês os bugue que a gente sempre está alugando Três bugue, Samaralhinhos, Guizinho e Guaneiro Se tiver interesse, tá aí Guizinho e Guaneiros Chame aí no WhatsApp 73-999-97-67-68 999-97-67-68 Consulte aí a diada do bugue, do seu bugue, chame aí no WhatsApp E aí, a locação do bugue você pode mandar aqui em toda a Orla Norte, né? Até Cabralha, até Cabralha A noite, o bugue você aí na passarela, curte a passarela à noite Muito bacana Chama a gente aí no WhatsApp Irei atender você, tá bom? Prime Gourmet é um clube de descontos em que você tem acesso a várias ofertas com o sistema Compre2 e Pax21 Veja como esse simples aplicativo vai transformar a sua viagem Cada assinatura Prime vale para uma região Compra uma vez e tem acesso por um ano Baixe o Prime 5.0, cadastre-se e escolha a sua região Clique em Ative ou Compre E marque a forma de pagamento Ou só insira o código de ativação Você faz a assinatura e pode ir em todos os lugares parceiros do aplicativo da região que você escolher Duas pessoas aproveitam e só uma paga Compra dois pratos, ingressos ou serviços e só paga um A economia vai somando Quanto mais usar, mais economiza Simples assim Você pode comprar o Prime pelo site oficial ou direto pelo aplicativo Pelo site você pode escolher duas formas de pagamento Cartão de crédito ou boleto Já direto pelo aplicativo são três formas de pagamento Com possibilidade de usar cupom de desconto Cartão de crédito, boleto Você pode escolher duas formas de pagamento Cartão de crédito ou boleto Já direto pelo aplicativo são três formas de pagamento Com possibilidade de usar cupom de desconto Cartão de crédito, boleto ou PIX Para adicionar o cupom de desconto é só clicar aqui Atenção! Assim que adicionar o cupom de desconto seu Prime vai ativar e vai valer por um ano a partir desta data Então compre e ative próximo da sua viagem Comprando pelo site você receberá o código de ativação por e-mail Use ele desta forma Vai em perfil, ative agora, inserir código de ativação Então qual a diferença entre comprar pelo site ou pelo app Comprando pelo site você pode garantir seu Prime E deixar para ativar somente pertinho da viagem Usando o código de ativação Comprando pelo app você estará ativando seu Prime na hora E pode usar um cupom de desconto Lembre que a assinatura vale por um ano corrido E aí Legenda Adriana Zanotto Por um ano a partir desta data. Então, compre e ative próximo da sua viagem. Comprando pelo site, você receberá o código de ativação por e-mail. Use ele desta forma. Vai em perfil, ative agora, inserir código de ativação. Então, qual a diferença entre comprar pelo site ou pelo app? Comprando pelo site, você pode garantir seu Prime e deixar para ativar somente pertinho da viagem. Usando o código de ativação. Comprando pelo app, você estará ativando seu Prime na hora e pode usar um cupom de desconto. Lembre que a assinatura vale por um ano corrido a partir da data de ativação. Você pode trocar de região facilmente clicando aqui em cima. Pode olhar todas as ofertas de cada região e trocar livremente. As assinaturas compradas continuarão ali mesmo, depois de trocar para uma região que você não comprou. Então, é só voltar a hora que você quiser para a região que você já tem comprada. E as outras você só olha por curiosidade mesmo. Então, fique à vontade para olhar todas as ofertas antes mesmo de comprar cada região. Lembrando que cada assinatura vale para apenas uma região Prime. Escolha a sua e aproveite. Para saber os preços das ofertas, você precisa entrar em contato com os estabelecimentos parceiros. Os contatos estão no próprio voucher. Você também pode pesquisar os depoimentos das pessoas que avaliaram o local. O mesmo vale para quando você precisar agendar. Todas as ofertas têm as instruções de uso para obter o desconto. Leia sempre com atenção. Algumas ofertas permitem agendar direto pelo aplicativo Prime. Você clica aqui, vê qual é o dia que você quer, faz o pagamento e pronto. A maioria das ofertas você paga direto no estabelecimento e não precisa agendar. Veja os dias e horários disponíveis. Ou seja, algumas você paga no local, outras você agenda pelo app e outras você precisa entrar em contato com o estabelecimento da oferta. O voucher vai explicar tudo. Agora é só felicidade! E você pode acessar até em outro telefone. E os dois podem favoritar os lugares que mais gostaram. Para ter outro aparelho acessando a mesma conta Prime ativada, você precisa fazer assim. Baixe e instale o Prime Gourmet 5.0 no segundo aparelho. Agora faça o login com o número do telefone que já possui o Prime ativado. Ou seja, o primeiro telefone. Vai chegar um SMS com um código para o número do telefone digitado. Coloque esse código no novo aparelho e pronto! Agora você terá dois telefones com o mesmo login. Os dois podem usar o Prime normalmente com a mesma página. Ambos podem favoritar as ofertas clicando aqui nesse coraçãozinho. Todas elas vão para essa lista aqui em cima, facilitando o acesso dos favoritos. As categorias estão bem organizadas e tem até diferenciais. Para encontrar o que você precisa, você pode navegar nas categorias aqui em cima, escolher uma das opções e ver as ofertas disponíveis. Ou pode clicar aqui em cima na busca, por exemplo, Fondi, e ver as ofertas que aparecem. Assim você vai poder usar o Prime para descobrir lugares e experiências que vão ajudar muito na sua viagem. O mapa do aplicativo mostra os lugares Prime próximos de você. Perfeito para você montar o seu roteiro de viagem. O mapa é muito útil quando você tem um percurso de viagem a concluir. Por exemplo, quer aproveitar alguma oferta próxima do aeroporto e vai de carro até a cidade da sua viagem e quer usar o Prime no caminho. O mapa pode te ajudar muito nisso. Ou quando está procurando algum lugar por perto para aproveitar melhor o tempo de viagem. Os ícones indicam se a oferta é ingresso, hospedagem ou restaurante. Também tem vouchers bônus dos patrocinadores. E para usar o Prime na hora de pagar, você clica aqui e mira no QR Code, faz a sua avaliação e pronto. Cada voucher tem as suas regras. Leia com atenção. Alguns vouchers podem ser doados ou você receber doação de outra pessoa Prime também. Para isso, é só clicar no voucher que deseja fazer a doação, clicar em doar e colocar o número de telefone que vai receber o voucher. Prontinho! Presente entregue com sucesso! Acompanhe sua doação em perfil, doações ou recebidos, que são os vouchers recebidos. Lembrando, confira sempre seu oferta aceita no dia que você quer usar. Confira os horários dos estabelecimentos e fique atento aos dias de feriados e vésperas de feriados. Uma sugestão é ligar para os estabelecimentos e confirmar antes de ir. Lembre que alguns necessitam de agendamento prévio, como é o caso de hotéis, por exemplo. Para agendar hotéis, ligue para cada um deles no número do voucher e confira a disponibilidade das suas datas. Por fim, aqui você vê toda a sua economia, com o Prime. Uma forma elegante de utilizar descontos.